Obrigado, Lígia. É fácil nunca eu esquecer o nome dela, porque é o nome da minha sogra. Assim que é sempre na memória. Obrigado pela música. Eu gosto muito dessa música. Ela me toca bastante. E a Jennifer gosta de cantar ela muito, então realmente faz muito parte de nós. Eu não sei quantos de vocês aqui ficaram sabendo, mas vocês conhecem ele, o Ari Rocha. Ele faleceu essa semana e era muito meu amigo, ele. E ontem eu falava com a sua esposa e falei com ela que pediria à igreja que orassem pela família. Nós éramos vizinhos. Quando eu mudei para o prédio, que eu morava em Cogra, ele morava no prédio, eu não sabia que era um brasileiro. E de repente eu vi ele falando em português, conversamos. E todos os domingos nós saímos de manhã para jogar tênis junto. E passamos vários anos fazendo isso. Tínhamos uma grande amizade. E a esposa dele, tivemos a oportunidade de termos estudo bíblico juntos, foi muito bom. Ele nunca fez uma decisão ao lado de Deus, mas Deus conhece o coração dele. Era uma pessoa muito boa. Eu só ouvia falar coisas boas dele. Muitos de vocês conhecem ele, tiveram envolvimento com ele. E ele foi uma pessoa muito especial para mim. Continuando pela família, eles estão muito lutados. Três meses atrás encontraram um câncer nele. Três meses matou ele. Foi muito rápido. Foi muito drástico. Ela falou, foi muito violento para nós. Eles estão sofrendo bastante. Orem por ele. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de envolver com o trabalho de Deus. Trabalhar pregando o evangelho, dando estudo bíblico, trazendo pessoas para Deus. De uma forma ou de outra, nós somos uma luz. E de uma forma ou de outra, a gente toca corações de pessoas. Em formas diferentes. As pessoas são tocadas de formas diferentes. Semana passada, eu estive no retiro, no sábado, apenas no sábado. Foi maravilhoso estar ali. Obrigado, Matheus, por esse incentivo que você fez ali. Foi realmente magnífico. E os testemunhos que tiveram ali, eu lembro da Rose e do Antônio, que fizeram o testemunho ali. E depois que eu gravei o testemunho, depois eu estava ouvindo de novo. Maravilha como Deus toca as pessoas de formas totalmente diferentes umas das outras. Nós temos que permitir que Deus continue tocando. Essa é a única condição. De outra forma, nós não seremos atingidos pelo seu amor. Antes de começar, vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado pela benção maravilhosa de estarmos nessa igreja nessa manhã. Que a tua palavra possa ser dita por mim, apesar de mim. Mas, Senhor, que o Senhor atinja o coração de cada um aqui. Que, da mesma forma que atingiu o meu coração, Senhor, que eu possa ajudar outros também a atingir uma comunhão melhor contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu me esqueci de falar, mas antes, nós estamos... Eu sei que vários de vocês aqui gostam de ouvir podcasts. Muitas pessoas aqui são, tipo, viciadas em podcasts. E temos alguns podcasts que eu gosto de ouvir. Muitos deles, o Metanoia, por exemplo, para mim, esse... Eu não perco uma semana. A igreja aqui, nós estamos construindo um podcast também. E já era para ser lançado essa semana. Já estamos esperando a autorização do iTunes. Mas ela vai ser lançada. E nós vamos ter um. Você pode acessar no seu telefone. Nós estamos pondo mensagens. Provavelmente as semanas de orações. Vamos botar todas lá. Já temos um livro. O livro que foi lançado no Brasil. Do... Esperança. Como é que é? Viva com Esperança já está lá. Eu pedi autorização do pessoal que... Falou o livro, né? Que eles copiaram o livro. Pediu autorização para eles. Falou, por favor, ponha. E que não tirasse os créditos. Então, está todos os créditos deles lá. Então, vocês podem ouvir todo o livro. Eu ouvi todo o livro. É tremendo. Eu imagino que vocês vão gostar também. E nós vamos ter mais mensagens lá. Assim que aguardem, talvez, mais uma ou duas semanas. Nós já temos com o podcast da Igreja Adventista de Sidney. E vocês podem acessar vários conteúdos ali. Nós queremos promover o que foi feito aqui para que outras pessoas possam ser atingidas com o amor de Jesus também. Ok. Você já pensou... Permanecer em mim. Você já pensou que você declararia como um legado? Você sabe o que é um legado, né? Um legacy. Você já imaginou isso? O que você vai deixar quando você for? Se você tivesse algumas semanas de vidas, qual seria a instrução que você deixaria? Quais seriam os arranjos que iria preparar antes de sua partida? Eu queria que poucas pessoas tenham essa oportunidade. Poucas pessoas. Normalmente serão aquelas que sabem o dia que irão. São pessoas que estão doentes, com doenças terminais e provavelmente não terão a capacidade de preparar algo. Mesmo assim que estão incapacitadas para fazer. Relevante antes de sua partida. Eu gostaria de mostrar aqui a foto do meu avô, vou dizer assim. É o avô da Evelyn. Alguns de vocês conheceram ele. Pastor Clodomiro Fonseca. É interessante a história desse homem. Ele foi um pioneiro no norte do Brasil. Trabalhou arduamente ali, construindo igrejas. E ele tinha sua esposa. E antes de sua partida, ele teve essa oportunidade de deixar o seu legado. Eu acho isso fascinante o que ele fez. A sua esposa, a dona Esmeralda, está do lado dele. Ela estava muito doente. Tremendamente debilitada. E ela foi internada. E ela internada. Ela quase ficou inconsciente. E ele, com o esforço dele demais, de ele trabalhar, ajudando ela. E ela adoeceu também. E ele foi parar no hospital. Ele foi internado também. E ele pegou uma pneumonia grave. E ele ficou muito ruim. E ele foi transferido para a UTI. Mas antes dele ir para a UTI, ele falou, eu quero ver minha esposa. Ele foi. Eu vi a sua esposa. Despediu da esposa. Ela estava inconsciente. Ela não viu ele. E ele saiu dali. Eu ia ele para a UTI. E ele chamou os três filhos. Incluindo a minha sogra. Chamou os três filhos. E deu uma instrução para cada um deles. Uma instrução para cada um deles. E ali ele falou, mas pai, falou, não. Eu já estou preparado. Eu quero que vocês estejam preparados. Porque quando nós estivermos tudo lá, eu quero ver vocês lá. Passaram um ou dois dias, ele veio a falecer. E por coincidência, ele faleceu no dia do aniversário dele. Fazendo 97 anos. Talvez nós não sabemos o dia, nem a hora, que isso ocorrerá conosco. Talvez não teremos essa oportunidade. Mas as palavras e instruções, nos últimos momentos, nós vamos ficar atentos. Que mensagem que essa pessoa vai dar para mim? O que ela vai deixar para mim? Nós não queremos perder nenhuma informação. Elas se tornam de grande valia para mim e para você. Porque são as últimas informações. Nós vivemos em tempos, momentos atribulados. E sabemos que o final está muito próximo. Mais do que nós imaginamos. Em momentos em que prestarmos muita atenção nessas instruções. Alguns meses atrás, eu estava fazendo o meu devocional. E eu passar pelo capítulo 14 de João. E entrar no capítulo 15 de João. Algo extraordinário me aconteceu. Me chamou a minha atenção. Falei, como é que é? Eu voltei atrás e comecei a ler novamente. Eu gostaria que eu abrisse sua Bíblia. Nesse livro, nesse capítulo. Capítulo 14 de João. Um pouquinho de história. Se nós formos no capítulo 13 de João. O que aconteceu no capítulo 13? É a última ceia do Senhor. A última ceia que Jesus tinha com seus discípulos. Capítulo 13. E ali, naquele momento, ele começa as suas instruções. As últimas instruções antes dele partir. O interessante é que Judas perdeu essas instruções. No capítulo 13, versículo 31, fala que Judas saiu para fazer o que ele tinha de fazer. Ele foi. E, a partir daquele momento, Jesus começa a dar as últimas instruções importantes. Que são importantes para a salvação que Judas perdeu. É o que parece que ele ainda estava no cenáculo. Se formos lá no capítulo 14, no versículo 31. Ele diz, levantemos e saímos daqui. O que parece que eles ainda estavam no cenáculo depois da ceia. E Jesus sai com seus discípulos. E começa no capítulo 15. Foi nesse momento que eu falei. Jesus estava no cenáculo e ele sai agora. Ele sai dali e direciona-se ao jardim do Getsemane. E, aparentemente, Jesus fala o que se encontra no capítulo 15 e o 16 de João. As últimas instruções de Jesus. O título dos meus capítulos aqui no meu livro diz. As últimas instruções dos discípulos. As últimas instruções dos discípulos. Capítulo 15 é o que nós vamos nos concentrar nesta manhã. Nesse capítulo é retratado como a videira verdadeira. Eu não trabalho com uvas. Não sei muito sobre uvas. Perguntei um monte de coisa para minha mãe essa semana. Sobre uvas. Como é que funciona? Então, para mim, tem uma ideia. Por que Jesus botou uma videira? Não podia ter posto outra coisa? E eu posso imaginar, então, agora Jesus, saindo com aqueles discípulos. rumo ao Getsemane. Naquelas ruas escuras da cidade. Ele passando pela muralha. Ele passa para o lado de fora da cidade. E durante essa época do ano, meados de abril, as videiras começam a florescer. Com a promessa de uma nova colheita. E quando Jesus andava com seus discípulos, talvez ele alcançasse aquela videira e começasse a falar, tocando em suas mãos. e usasse para ensinar uma lição objetiva a seus homens. O desejo dele era ensinar sobre o relacionamento mais vital que ele tinha em suas vidas. Era aquele de estar com Jesus e seu pai. Podemos perguntar, mas por que Jesus deixou para falar isso nesse momento, agora? A resposta é simples. Eles precisavam daquilo. Esses homens acabaram de serem informados de que Jesus iria embora. Ele havia falado com eles que ele iria partir. E que sua obra continuaria e continuaria através deles. Essa era a mensagem. Simplesmente isso. Nós vamos tomar agora alguns minutos essa manhã para ver esse retrato de Jesus. A videira verdadeira. E vermos como podemos tornar mais semelhantes a ele. Eu tive a curiosidade de ver no livro de João quantas vezes são mencionadas a palavra eu sou. Eu comecei nos versículos. Primeiro, está indo no capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição. O sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o sétimo, eu sou a videira verdadeira. É o número 7. Por que disse o número 7? Eu gosto do número 7. Vocês sabem disso? O número 7 para mim é muito especial. A última eu sou de Jesus. foi que ele era a videira verdadeira. Jesus não deu mais nenhuma instrução depois disso. Ele nunca mais falou eu sou. Essa foi a última eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Vamos debruçar sobre esses versos. Talvez nós lermos os pedaços dos versos aqui. Acompanhem comigo na sua vossa Bíblia. Eu estou lendo na revista e corrigida João Ferreira de Almeida. Talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas ele diz aqui no versículo 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto a tira a limpa por limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já está limpos está limpos pois pela palavra vos tenho dado. Está em mim e eu em vós como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também em vós se não estiveres em mim. Verso 5 Eu sou a videira verdadeira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podereis fazer se alguém não estiver em mim será lançado fora desculpe se não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisso é glorificado meu Pai que deis muito fruto assim sereis meus discípulos como o Pai me amou também eu vos amei permaneceis no meu amor se guardares os meus mandamentos permaneceis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar a vida de alguém a sua vida e a vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando já vos nos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas tenho vos chamado de amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer não me escolhesteis vós a mim mas eu vos escolhi a vós nomeei para que vases e desfrutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai ele vos conceda isso vos mando que vos ameis uns aos outros 17 versículos vamos parar por aí tem mais coisas aí 17 versículos Jesus dá as instruções dos seus discípulos para que eles façam o que? produzam frutos produzam frutos ok voltamos ao primeiro versículo diz que a genuinidade da verdadeira videira se Jesus falou que ele era videira verdadeira é porque existia a falsa é lógico eu nunca vou falar uma coisa que seria verdadeira se não existia uma falsa para mim contradizer aquilo Jesus é o único que tem vida dentro de si mesmo todas as outras videiras são falsas ele sozinho é a verdadeira fonte de vida e de vida abundante existe cerca de 4.200 religiões no mundo 4.200 como que eu vou saber qual é a verdadeira 4.200 religiões ele disse eu sou a videira verdadeira ele continua dizendo que o jardineiro da videira verdadeira a videira verdadeira quem é? é o próprio pai dele o pai celestial é o jardineiro ele é o lavrador o que o lavrador faz? ele cuida ele protege ele purifica ele tira ele limpa esse é o trabalho do pai o trabalho do lavrador agora em um nível pessoal isso significa que quando chegamos a um lugar em nossas vidas que nós estamos infrutíferos e estéreis o senhor terá que entrar em nossa vida ele vai perturbar o nosso sono ele nos erguerá em um esforço para nos desafiar e nos chocar para o crescimento esse é o trabalho do lavrador do jardineiro isso é o jardineiro ele remove as coisas do ramo que sugam a videira e a força coisas como ramos de sucção botões inúteis brotos mal desicionados manchas folhas descoloridas qualquer coisa que consuma a sua vida mas não produza fruto o jardineiro vai tirar para que você produza frutos aí eu pergunto como é que essa poda vai acontecer versículo 3 ele diz vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado ele falou para os discípulos que eles já estavam limpos o que eles tinham de fazer agora produzir frutos eles já estavam limpos a comunhão que eles tiveram com Jesus ele foi limpo se nós formos no versículo acho que eu pusei o versículo não puse? no versículo Tiago 1, 23 e 24 porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha ao homem que contempla um espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de comer a sua aparência a bíblia te mostra o que está acontecendo se nós formos no próximo versículo que é Hebreus porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes penetra até o ponto de dividir a alma em espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração a palavra ela te limpa ela te limpa ela limpa você a pergunta essa manhã agora é Deus tem falado a você através da palavra é uma pergunta bem pessoal ou eu apenas ignoro quando eu leio passo por cima se assim for você tem atendido o chamado do Senhor se não então eu desafio você para permitir que Deus possa podar a sua vida com a sua palavra essa é a palavra se ela não podar você não produzirá frutos agora voltemos a videira qual é o propósito da videira para que serve uma videira ela tem um propósito distinto a videira tem apenas um propósito produzir frutos eu fiquei imaginando porque Jesus escolheu a videira porque ele não escolheu outra coisa podia escolher da palmeira o cedro um vigoroso carvalho não ele escolheu a videira por que a videira talvez porque as árvores fossem majestosas por si próprias e conseguiam manter em pé sozinhas se nós vemos a outra foto aqui está uma videira ela não fica sozinha se não tiver uma armação atrás dela ela cai no chão e se ela cai no chão ela não produz fruto Jesus comparou ele a videira porque ele era completamente dependente do pai ao ele ser completamente dependente do pai ele mesmo disse eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma João 5.30 nos mantos da palestina Deus plantou a videira que é Jesus muitas pessoas foram atraídas a Jesus e conheceram nele a origem divina porém para os guias religiosos da época Jesus parecia uma raiz em terra seca não deram importância a Jesus humilharam esmagaram e pisaram a videira o outro versículo que temos aí porque foi subindo como um renovo perante ele como a raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado mas rejeitado entre os homens homens de dores e quem sabe o padecer e como um quem homens escondesse o rosto era desprezado e dele não fizemos caso consequentemente a figura da videira é um símbolo perfeito de Jesus é maravilhoso isso ele escolher a última instrução como algo tremendamente verdadeiro eu sou a videira e você somos ramos que nós lemos aqui ele quis dizer que a ligação dos ramos com a videira representa uma relação que devemos ter com o céu na pessoa de Jesus quando estamos ligados à videira recebemos forças como um renovo que é enxertado na videira viva fibra por fibra veia por veia emergem do tronco a vida da videira torna-se a vida do ramo se eu estou ligado em Jesus eu tenho a vida de Jesus não é maravilhoso em Dejado as Nações outro texto eu tenho aí como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva assim devemos só apegar a Cristo e receber pela fé a força e perfeição do seu caráter porque a videira se vocês olharem a videira ela não serve para nada a madeira dela não serve para fazer nenhum banco nenhuma mesa não serve para fazer nada se ela estiver morta para que serve para ser queimado temos que estar ligado à videira verdadeira depois de Jesus enfatizar a importância dos estarmos conectados com ele ele dá um parecer oposto se nós nós lemos aqui antes aqui no versículo 6 e 7 os dois versículos começam se quando se fala um se é porque tem uma condicional condicional existe uma condicional se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e o que colhem e lançam no fogo e ardem mas ele faz outra condição se vocês estiverem em mim a minha palavra estiver em vós pedireis tudo que quiser e vos será feito duas condicionais qual é a condicional que eu encaixo a 7 ou a 8 do verso 8 em diante ele leva um segundo nível é o valor da conexão ligados com Cristo produziremos muito fruto e é interessante porque ele mostra no versículo 8, 9, 10 9, 10 e 11 3 vezes ele fala permanece 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 3 vezes se vocês notarem em vários lugares na bíblia quando se fala 3 vezes a mesma coisa é porque a ênfase que ele queria dar lembra quando chegou a Pedro e falou você me ama Pedro e perguntou de novo e perguntou de novo e Pedro ficou aborrecido com aquilo ele falou mas senhor mas eu te amo claro que eu te amo quando Jesus fala permanece no meu amor porque é algo vital para que você continuasse ligado à videira porque se você não estivesse ligado à videira você não produziria os frutos que fosse necessário agora se nós compararmos o versículo 7 e o versículo 8 ao versículo 16 os primeiros dois versículos e o último que é o 16 tem um bloco aí quando eu olho esse bloco ele existe porque que existe esse bloco aí o âmago desses versículos traz exatamente a essência de que nós precisamos para a vida a ênfase principal desses versículos é permanecer na videira Jesus que é a videira verdadeira e a principal preocupação do discípulo é garantir que ela permaneça na videira fomos designados para ir e dar frutos mas fora dessa relação não temos chance alguma de produzir fruto desejado seja o que for produzido será produzido por esse relacionamento com ele não existe outro fruto se eu tirar o galho da videira e botar do lado da videira o que vai acontecer com esse galho ele vai morrer ele vai secar não vai produzir fruto algum estar perto não estar conectado temos que estar conectado com Jesus no capítulo 15 de João do fruto ele é definido de vários aspectos eu botei quatro elementos aqui importantes primeiro nós encontramos o poder de dar frutos quando permanecemos no amor de Jesus segundo nós produzimos o fruto da justiça quando obedecemos os seus mandamentos terceiro tal obediência levará a alegria quarto tal obediência leva a amar aos outros como Jesus nos amou agora eu pergunto o tópico principal desse amor desse fruto é amor quanto você ama quão longe você vai com seu amor é você que vai fazer essa análise dentro do seu coração quanto de amor você tem para você ir ao seu semelhante às pessoas que estão ao seu lado e atingi-las com o amor de Jesus dar frutos não é simplesmente vir uma vez por semana às reuniões da igreja não é prestar talvez um testemunho por aí irmos aos encontros sociais devemos ser encontrados dia a dia conectados à videira e produzindo os frutos com paciência em nossa casa em nossos negócios em nossas relações da vida manifestando o espírito de Cristo eu sei eu sei não é fácil não é fácil entregar completamente estarmos completamente dependentes de Cristo é difícil todos nós aqui temos diferentes desafios na nossa vida lutamos com coisas que nos ferem a nossa carne vamos dizer assim mas lembrando que nós de nós mesmos não podemos produzir fruto algum temos que estar conectado à videira porque senão de nada serviremos a história da videira ela não se encontra em nenhum outro evangelho já notaram isso? não existe nenhum outro evangelho à história da videira o impacto desse momento na vida de João foi tão grande foi tão grande que ele não se esquivou de relatar esses fatos aqui e o livro de João ele foi escrito provavelmente no ano 85 ou 90 da nossa era já tinha tido a destruição de Jerusalém no ano 70 a igreja cristã estava em outra dimensão João já era um sujeito maduro imagino bem velho já mas ele não era mais o filho do trovão que era chamado João tinha mudado ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo aqui que a conexão fazia grande diferença o império romano tinha castigado a igreja cristã tinha trazido uma opressão incrível a maioria dos discípulos haviam já morrido talvez nessa altura mas a constante conexão desses homens havia produzido tanto fruto que a igreja crescia apesar das diversidades lembre-se Jesus deu instrução para aqueles 11 homens os 11 homens nunca abandonaram a fé 11 pessoas agora eu pergunto a você esse sétimo pronunciamento de eu sou é a última nomeação desse evangelho e se torna de uma importância tão grande para mim e para você nos momentos que vivemos hoje eu pergunto onde você está com Jesus hoje se Deus revelou ares em sua vida que precisa ser podadas e tratadas de outra maneira hoje então eu desafio você vira Jesus deixa que ele cuide da sua necessidade deixa que o pai pouda as coisas que precisa não estava no meu versículo no meu no meu sermão mas eu creio que é de suma importância se formos em Hebreus capítulo 12 ele diz portanto nós também por estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos de todo embaraço o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta foi Paulo falou isso desgarremos as coisas que estão nos prendendo para chegarmos perto de Jesus eu não sei quanto a você eu quero permanecer ligado talvez eu não consiga dar isso para ele talvez eu não consiga ficar permanecer com ele mas eu posso Senhor permaneça em mim permaneça em mim se você permanecer em mim vai fazer uma grande diferença na minha vida eu preciso que ele permaneça em mim para que eu continue conectado eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador todos os ramos em mim que não dão uvas ele corta mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês pois assim como o ramo da videira só dá uvas quando está unido com a planta assim também vocês só podem dar frutos se ficarem comigo eu sou a videira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele dá muito fruto porque sem mim não fazem nada quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados se ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês podem pedir tudo o que quiserem e receberão e a glória do meu pai se revela quando produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos eu amo vocês assim como meu pai me ama continuem a me amar se obedecerem aos meus mandamentos eu continuarei amando vocês assim como obedeço aos mandamentos do meu pai e ele continua a me amar estou dizendo isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este amem uns aos outros como eu amo vocês ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles vocês são meus amigos se fazem o que eu mando eu não chamo mais vocês de empregados pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz mas chamo vocês de amigos pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai não foram vocês que me escolheram fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca isso a fim de que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome isto é o que eu mando a vocês amem uns aos outros a fim de que o pai a fim de que o pai Amém.